Música O Asilo Padre Cacique presta um serviço reconhecido no acolhimento da população idosa. Hoje, ao completar 120 anos, além de falar em comemoração, ainda é preciso falar em solidariedade. O aniversário do asilo começou com a apresentação da banda do exército. A comemoração segue à tarde com a já tradicional roda de samba. Os serviços prestados pela instituição são fundamentais para as 112 pessoas que ali vivem. Por isso, mesmo em dia festivo, é preciso lembrar que o Padre Cacique precisa de ajuda. A situação financeira está muito crítica, muito crítica mesmo. E eu temo que realmente, chegando ao final do ano, se os empresários não nos auxiliarem no nosso projeto de custeio do fundo do idoso, nós vamos ter que encerrar as atividades. Com os apelos para manter o local, as doações de alimentos lotaram a dispensa. Por isso, o pedido agora é diferente. Eu peço para essas pessoas hoje, em vez de gastar o seu dinheirinho no supermercado, ou na farmácia, ou comprando um produto, que escolha um empresário que gravita em seu torno, que seja das suas relações, e convença ele a fazer aporte no fundo do idoso. Nesta terça-feira, a massa de ar polar perde força e o tempo fica firme e ensolarado com poucas nuvens. As temperaturas serão agradáveis na parte da tarde, mas o frio volta no início da noite, embora bem menos intenso do que nos últimos dias. Em Porto Alegre, a mínima fica em 7 e a máxima em 19 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a mínima será de 9 e a máxima de 15 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima vai a 6 e a máxima alcança os 22 graus. Terminam hoje as inscrições para as bolsas de estudo do curso de técnico de enfermagem oferecidas pela Escola de Formação Profissional do Hospital Moinhos de Vento. As inscrições podem ser feitas até às 5 horas da tarde no Hospital da Restinga ou até à meia-noite pela internet. São 44 vagas oferecidas exclusivamente para moradores do extremo sul da cidade. dos bairros Restinga, Belém Novo, Chapéu do Sol, Lagiado, Lamy e Ponta Grossa. Para se inscrever, é necessário ter o ensino médio completo. No dia 23 de junho, os candidatos participam de uma prova de português e de matemática e os selecionados vão ser conhecidos no dia 26 de junho. Quem fizer o curso recebe bolsa de estudo, material didático, uniforme e o transporte da Zona Sul até o hospital para frequentar as aulas. O curso tem duração de 17 meses e é uma parceria do Hospital Moinhos de Vento com o Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto